Tudo é questão de fase, o que é seu está por vir, irmão? Fica tranquilão, que as coisas da vida são de passagem Em qualquer situação, mantenha os pés no chão Eu canto pra incentivar os menores a levar uma vida boa com a família na sombra E qualquer trapo desse é o melhor, porque Deus é justo e nós nunca tá de pouca Ligeiro com os covardes da quebrada, só quer visar o meu amex Levando progresso na pura calma, mas imagina se ele soubesse que o bonde rico Foi tá suave e tá aí na toa, a agenda lotou, o bolso encheu e a família tá de boa O bonde estourou e a nossa chave pro progresso é a união Nós não estudou, mas calejou correndo em busca de visão O bonde riscou e tá suave, foi tá aí na toa, a agenda lotou A conta encontrou e a família tá de boa O grupo ritmou e a nossa chave pro sucesso é a união Nós não estudou, mas garipou correndo atrás do milhão Pra trás do cifrão Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Tudo é questão de fase, o que é seu está por vir, irmão? Fica tranquilão, que as coisas a vida são de passagem Em qualquer situação, mantenha os pés no chão Eu canto pra incentivar os menor a levar uma vida boa com a família na sombra E qualquer trapo desse é o melhor, porque Deus é justo e nós nunca tá de pouca Ligeiro com os covardes da quebrada, só quer visar o meu ramex Levando progresso na pura calma Mas imagina se ele soubesse que o bonde ricou Foi tá suave e tá aí na toa A agenda lotou, o bolso encheu e a família tá de boa O grupo ritmou e a nossa chave pro sucesso é a união O bonde estourou e a nossa chave pro progresso é a união Nós não estudou, mas calejou correndo em busca de visão O bonde riscou e tá suave, foi tá aí na toa A agenda lotou, a conta encordou e a família tá de boa O grupo ritmou e a nossa chave pro sucesso é a união Nós não estudou, mas garipou correndo atrás do milhão Atrás do cifrão Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Tchau Tchau